De não saber o que me espera, tirei à sorte a minha guerra. Recolhi sombras onde vira, luzes de orvalho ao meio-dia. Vítima de sol a ver vaga, entre uma mó e uma espada, mas que maneira bicuda de ir à guerra sem ajuda. Viemos pelo sol nascente, vingámos a madrugada, mas não encontramos nada, sol e água, sol e água. De linhas tortas havia um pouco de maresia, mas quem vencer esta meta, que diga se a linha é reta.